Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal arraso? Que tiro foi esse? Vocês ficam dando risada aí só porque eu caí, né? Ah, que isso, gente. Não é possível, meu Deus do céu. Olha só, o Mário fica aqui dando risada. Ah, Dodô, Dedé, vocês não cuidam de mim? Fiz aniversário ontem, olha o presente que eles me dão, rapaz. Isso é brincadeira, gente. Gostou da brincadeira? É, isso está tomando conta da internet e claro que eu não ia ficar para trás. Eu quero fazer esse negócio também. Eu vi tanta gente, até o Silvio Santos caiu lá. Mande o seu vídeo para a gente aqui, que eu quero passar no Bem na Hora, tá bom? Quero passar aqui no Bem na Hora. Esses memes pegam, né? Pega e pega para avarir. Isso é uma febre, gente. Fica na internet para avarir. Rapaz, que cacetado. Mas vamos lá, vamos começar. O Bem na Hora, vamos começar aqui o Bem na Hora. Chegando com você. Como está sendo a sua terça-feira aí? Animada? Nossa, você viu, está animada, né? Está tudo bem aí. A minha está maravilhosa. Ainda mais com vocês aqui comigo. Bom, e o programa de hoje está sensacional. Coloca aqui na tela para mim a Dona Maria. Dá para colocar aqui a Dona Maria. Olha que legal. Gente, essa mulher que você vai conhecer daqui a pouquinho, dá de 10 a 0 e muito jovem por aí em disposição. É verdade. Tem uma disposição danada. A nossa produção ficou impressionada com a Dona Maria. Você que acordou meio com preguiça, sem vontade de fazer a sua caminhada, ou até mesmo sair do sofá, pode parar. Você tem que assistir o Bem na Hora hoje. Aliás, a ordem é só ficar no sofá para assistir o Bem na Hora. Depois você levanta. E aí, deixa a TV ligada na programação do SBT Interior. E vai fazer as suas coisas, não é mesmo? Muito bem, gente. Mas eu quero que você interaja aqui com a gente, respondendo a nossa pergunta do dia. O que você faz para melhorar o seu dia? O que é que você faz aí na sua casa, no seu trabalho? O que você faz assim? Fala, ó, eu vou melhorar o meu dia. Vai lá em nosso Facebook. Facebook.com.br SBT Interior SP Ou também pelo nosso WhatsApp 18997307493 Você aí de casa, faz uma caminhada, corre, vai na hidroginástica, academia, manda sua resposta para mim, que eu vou lendo durante o nosso programa. Bom, e olha que coisa mais linda que você vai ver agora, junto comigo. Um bebê de apenas 4 meses caiu na gargalhada. Coloca a foto desse bebê aqui. Depois que ouviu a voz da mãe pela primeira vez, graças a um novo aparelho auditivo, Kandien Hooger nasceu com perda auditiva bilateral. Isso em agosto de 2017. Uma desordem que pode afetar o desenvolvimento da linguagem. Mas em novembro, depois de muitos meses de consultas médicas e tratamentos, ele conseguiu o aparelho e ouviu pela primeira vez. Vamos acompanhar aqui, veja só. Vem de inverno. Fala. 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 Muito legal, né, gente? Muito legal, muito legal. Fico contente quando isso acontece, né? Essa tecnologia voltada para ajudar as pessoas. Isso é bom demais. E eu fiquei sabendo que a nossa produção colocou a Viviane na maior saia justa. É verdade. É que a produção propôs uma competição entre a nossa repórter. Nossa repórter deve ter por volta do que acredito que ela tenha. Viviane tem quantos anos, gente? Me ajuda aí, o quê? Uns 20 e poucos anos? Tem 32 com esse rostinho de 20? É? 32 anos. E olha só, ela entrou numa competição com essa figura muito simpática de Guararapes e parece que nada saiu como esperado. Pelo menos não pra Vivi. É, é verdade. Vamos acompanhar. Roda a matéria. Olha, Hernandes, hoje eu vim de tênis. A redação me desafiou a correr com uma senhora de 81 anos de idade. É a Dona Maria Luísa. Eu confesso que a disputa é um pouco desleal, né? Mas eu prometo que vou tentar pegar leve com ela. E tá aí a Dona Maria. Tudo bem, Dona Maria? Muito prazer em conhecer a senhora. Então quer dizer que a senhora gosta de correr? Gosto de correr e gosto do que eu faço. Olha, Dona Maria, a senhora tem 81 anos de idade, eu tenho 31 anos, quer dizer que a diferença aí são 50 anos de diferença. Mas não tem problema. Não tem problema? Não. Vou tentar correr devagar, então. Não, o que você puder fazer, você faz, e o que eu puder fazer, eu faço. Então tá bom. É cada copo assim e Deus pra nós todos. Então vamos lá? Vamos começar? Vamos lá quem dá a largada. Vamos lá. Vamos correr pra lá, então. Já? Peraí, Dona Maria. Peraí, Dona Maria. Não, eu vou... Eu tô treinando, pode ir pro congelar. Minha coleguinha não aguenta, meu Deus do céu. Ela não aguenta, não. Calma aí, gente. Calma aí. A corrida lá é assim, minha filha. E tem delas que correm mais que eu, passando a minha frente. Então vamos, vamos correr. Vamos mais devagarzinho, tá? Vamos lá. Calma aí. Vai devagar aí, Dona Maria. Mas a senhora tem 81 anos de idade mesmo. Tá me enganando, não? Não. Eu vou... Eu quero ver o RG, gente. Eu quero ver o RG. Pega o documento aí. Pega o documento. Pega o documento. Dá o documento pra eles. Vai lá. Não, deixa eu ver esse documento. Em 1936, junho... Tá aqui a prova que a Dona Maria tem a idade que tem. Sim, senhora. Não é possível. Mas qual que é o segredo, Dona Maria? Correr desse jeito? É ter fé e não fazer as coisas de brincadeira. Tem que levar a sério. Tem que levar a sério e não fazer nada de brincadeira. Que tudo dá certo. No alongamento, acompanhado pela Dona Eda, a gente percebe que além de boa na corrida, Dona Maria sabe se esticar muito bem. Toda essa flexibilidade ajuda no desempenho das competições. A vitalidade é de impressionar qualquer um. Um envelhecimento saudável é tudo de bom, principalmente pra família toda. Então, não só pra eles que tem o dia a dia dela, é independente de tudo. Ela mora sozinha. Então, ela tem esse lado. Se você tem uma vida ativa, você tem tudo pra fazer. Ela é onde está aqui. Ela chega sempre bem à frente do segundo colocado. Na região, ela é campeã há muito mais de 10 anos. Nem adianta achar que ela se cansa fácil. Essa vovó não é brincadeira, não. Na quadra ou nas ruas de Guararapes, ela dá um show de disposição. Nas competições, são os idosos que dão um bom exemplo de força de vontade. E a Dona Maria está sempre no meio. Chegam com aquela vontade. Eles já querem saber o dia que vai ser os jogos, quando vai ser os jogos. O pique é diferente, é. Tem dias que se bobear, nem dormem. Quando a gente vai pra competição, 5 horas da manhã, estão acordados já. Olha só. Como a Dona Maria mesmo. Gente, eu tô aqui, me reestabelecendo, porque não foi fácil. Dona Maria, e a senhora não tem vontade então de parar de correr? Não. Enquanto eu for viva... Vai participar de competições? Vou até pra Bahia. Se falar assim, vambora, eu vou. De onde vem toda essa energia, Dona Maria? Vontade de viver, minha filha. Vontade de viver. Vontade de fazer minhas coisas. Sem ninguém me aperrear. Prontar cedo e dizer assim, hoje, mãe, nós vamos fazer o que nós gostamos. Vambora. Quem quiser ter saúde e viver, nem coma nada gordo, nem beba, nem fume, porque eu fumava, parei de fumar. Ah, respiro fundo, que nem... E levante cedo, toma seu café, pede a proteção de Deus, joga sua mochilinha nas costas e olha. Pera, perna pra que tu queres? Caminha, dê uma corridinha, se não for atleta, se não for pra correr, dê umas corridinhas, dê umas caminhadinhas. Acabou, acabei? Vamos lá na ginástica. Faz ginástica. Ah, vamos dar mais uma andada, vamos passar no mercado, vamos na casa de fulano, na casa de piscando. E vai passando assim. Cadê mais você anda, mais você gosta. Eu gosto. Com certeza. Esse, então, é o recado da Dona Maria. Esse é o meu recado. Quem quiser ter vida e saúde, não fica sentado. A Dona Maria falou pra não ficar sentado, então a gente não vai ficar sentado, não. Eu vou trocar de roupa daqui a pouquinho, porque a gente viu que realmente isso aqui não dá pra mim. E aí depois a gente volta no próximo bloco, na casa da Dona Maria, pra conversar mais um pouquinho, conhecer essa figura aqui, que é a Dona Maria. Que show, hein? Que show que a Dona Maria deu na Viviane, gente. Não é que não tem imagem pra mostrar novamente, mas deu um show na Viviane, viu? Ela ficou pra trás, Vivi? Você perdeu o freio pra Dona Maria, viu? A Dona Maria passou rápido, ela deu uma colher de chá lá, dá uma olhada. Olha onde ficou. Meu Deus do céu. Agora, o gostoso mesmo em tudo isso, que quando foi perguntado, mas como é que a senhora faz tudo isso? Vontade de viver e não me aperrear. Esse negócio de me aperrear também não vira. Agora, vontade de viver é comigo mesmo. Então, vontade de viver e me deixa em paz. É isso que ela falou. Dona Maria, a senhora é fantástica, é de beijar e guardar, viu? Como eu digo sempre aqui, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais da senhora aqui no nosso programa, ok? Bom, gente, está chegando a hora de votar as aulas. Então, traga sua lista de materiais para o Super Mufato e aproveite para economizar muito. No Mufato, você encontra ofertas imbatíveis, muita variedade e ainda pode parcelar toda a linha de material escolar em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. E eletro em até 15 vezes sem juros no cartão Super Mufato. Ah, e não se esqueça, no Mufato também tem frutas, verduras, carnes fresquinhas, pão quentinho e promoções arrasadoras. Como essas, veja só. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Mufato. É preço baixo ainda mais baixo. Vem! Melancia quilo, alho a cada 100 gramas, 89 centavos. Melão pele de sapo, limão, 1,59 o quilo. Frango inteiro, 2,95 o quilo. A 100, paleta, ponta de peito, 7,98 o quilo. Queijo mussarela, 14,90 o quilo. Papel higiênico cotton leve, 16, pague 15, no Clube Fato, 13,98. Mufato, é barato mesmo. Volta às aulas Mufato, uma lição de economia. Aproveite, Mufato faz bem feito. E está chegando a hora, realmente, da gente ir para o nosso intervalinho aqui. Então, você não saia daí, porque nós somos na casa da Dona Maria, para saber ainda mais desta mulher sensacional. Nós vamos trazer aqui, no estúdio, um educador físico para falar mais sobre exercícios na terceira idade. De repente, você está em casa e fala Ah, esse ano eu quero começar. Carlos Hernandes, esse ano eu vou ficar nos trinque. Então, preste atenção no que o nosso profissional vai falar aqui para a senhora e para o senhor que quer realmente começar a fazer exercícios. Tá bom? A gente volta já. Pois é, gente. Estamos de volta 11 horas e 17 minutos. Agora, 11 horas e 17 minutos. Estamos de volta aqui com o Menor. Agora, eu acabei me esquecendo. A Dona Marilene, do Lago Azul, aqui em Araçatuba, me pediu um alude que gosta muito do nosso programa. Dona Marilene, um grande abraço para a senhora, viu? Um grande abraço para a senhora. Muito obrigado pelo carinho comigo. Muito obrigado mesmo. Estamos de volta. Você viu que no bloco anterior, a Dona Maria deu um baile na nossa repórter. Nossa! E, coitadinha, ela não conseguiu acompanhar a idosa de 81 anos. Mas a Dona Maria é campeã, gente. E agora, você vai conhecer um pouco mais dessa figura tão simpática que é a Dona Maria. A corredora de Guararapes. Eu estou aqui no telão. Olha só. Nossa, campeã. Olha lá. Aplausos, Onan. Aplausos para a Dona Maria. Aplausos. A senhora merece, viu? Agora vamos lá. Roda a matéria. Vamos lá. Agora sim, gente. Olha, cada um na sua. A gente já viu que quem entende de corrida é a Dona Maria. Então, já tirei a roupa de ginástica. Agora é hora de conversar e bater um papinho melhor com ela. E aí, Dona Maria, me fala um pouquinho da corrida na vida da senhora. A senhora começou a correr por quê? Porque o vôlego não dava certo para mim, que eu me machucava muito. Passei para o domino, não deu certo também. Aí a senhora foi para a corrida. Aí a Beto falou, você vai treinar para correr. Aí eu fui nessa daí. Eu digo, eu vou. É para o meu corpo mesmo, para a minha saúde. E a senhora já corre há muito tempo, né? Já corre há muito tempo. Porque é o tanto aí. Cada corrida tem uma, duas. Mas qual que é a sensação quando a senhora está correndo? A minha sensação é chegar inteira, não cair. Mas não é uma sensação de liberdade? Sim, porque eu faço o que eu posso. Se eu ver que dá... Não vai nem quatro, cinco. Se eu ver que dá para eu chegar primeiro, aí eu some. Se eu ver que não dá, eu vou no meu limite e quem puder mais vá na frente, vá-se embora. Porque eu não ganho nada com isso e eu não vou me machucar para o modo de uma medalha. Então vamos ver um pouquinho das medalhas, então, para a gente comentar um pouquinho? Sim, sim. A senhora tem ideia de quantas medalhas que tem aqui? Tem 30 e eu acho que é 31, parece. Mais de 30, então. É. É 31 ou é 32, que eu contei. A corrida dá mais disposição para a senhora? Dá mais disposição porque eu estar dentro de casa. E às vezes dá disposição até para fazer o serviço de casa. Até para fazer o serviço em casa porque eu não paro. Eu faço... É eu que cuido dentro de casa. É varrer, é cuidar do jardim. Tudo, graças a Deus, sou eu. Ela me ajuda quando é para o modo de cortar as gaia, porque eu não posso cortar, porque eu gasto a cabeça do osso e o tendão também. Mas o que a senhora pode fazer, a senhora faz? Eu ponho aí. Varrer, dar uma varrida na casa? Eu tenho aquelas pulseiras de prender os braços, porque é quebrado. Ah, tá. A senhora já quebrou o braço, mas não foi correndo, não? Foi, não. Foi pescando. Olha só. Então quer dizer que a senhora também pesca? Vixe-maria, já estou arrumando a minha traia. Desde ontem que eu comecei a arrumar, para quarta-feira no Rio. Vai pescar? Sim. É um lazer, é a natureza. E a senhora consegue pescar mesmo? Eu consigo, eu pego peixe. Eu pego que não aguento tirar o samburado dentro d'água, o meu colega que ele vai tirar. Olha que não é história de pescador não, né? Não é história de pescador não, é história de gente velha e vivida. A energia nas tarefas de casa, o gosto pela pescaria e a quantidade de medalhas. Tudo é motivo para a gente se impressionar. Na família, ela encontra muito apoio. Filhas, netos, o orgulho por aqui é grande. Eu admiro, adoro, incentivo sempre que a gente pode e eu acho que ela feliz, a gente feliz também. E as pessoas, elas costumam ter um ídolo, um artista, pessoa famosa. Meu ídolo é a minha mãe. É, tipo assim, quando eu crescer eu quero ser igual a minha mãe, sempre. Então, meu ídolo não está lá nos Estados Unidos, nem lá na famosa. O meu ídolo está bem próximo de mim e bem real. Então, a minha vida é inspirada nela, porque ela, para mim, é um exemplo que eu carrego para a vida. Minha avó, assim, nossa, com 81 anos, sabe, está tão ativa, assim, é uma inspiração para mim. Eu, sinceramente, espero estar do mesmo jeito, assim, no futuro, junto com ela. E você é atleta também? Eu tento. Ela é atleta, eu só tento, sabe, eu arranho. Mas eu procuro também, eu treino todo dia, eu corro. Corrida mesmo, né? Sim, eu tento corrida, atletismo, essas coisas. E você começou a gostar de corrida por causa da sua avó ou não? Olha, ele teve muita inspiração na minha avó, porque quando eu cheguei aqui de Rondônia, eu comecei a ver que a minha avó corria e foi aqui mesmo, em São Paulo, que eu comecei a correr mesmo. E muito com inspiração dela. Mulher guerreira, cheia de vida e com muita coisa para ensinar para todos nós. A vovó, corredora de Guararapes, é sem dúvida um bom exemplo a ser seguida. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando. Aí, Dona Maria, você que está assistindo essa matéria, que matéria bonita essa. Parabenizar o Juninho, o Marco, o Leandro e também a minha querida Viviane. Mesmo ela tendo perdido aí, mas valeu, valeu. Na corrida, não é na corrida, porque na matéria você foi campeã. Viu, Viviane? Foi muito lindo. E dizer para a senhora, o senhor que está certo, levanta desse sofá, para, vamos fazer exercício. Ó, isso aqui no pique, no pique, no pique. Estou trazendo aqui o Marcelinho, olha quem está aqui, o Marcelinho. Marcelinho, você viu essa? Tudo bem, querido? Tudo bem, né? Que bom, Marcelinho. Marcelinho é professor de educação física, é um cara que manja tudo disso. 81 anos, você viu o show que deu na nossa repórter. Rapaz, como é que dá para chegar assim? É, provavelmente, ela mesmo disse, né? Ela tem uma boa alimentação, ela tem hábitos saudáveis e pratica atividade física diária, né? Que isso é o recomendado para a pessoa, não só para o idoso, mas para o jovem, para poder chegar na terceira idade, ativo, né? Ah, legal. Agora, se eu quero fazer, de repente a senhora que está aí vendo a gente, o senhor, daqui a pouco eles querem começar. Marcelinho falou, ah, eu quero começar. É bom fazer um check-up primeiro para ver se está tudo bem, dar uma olhadinha no coração, é bom? Sim. Primeiro passo é fazer exame médio e depois uma avaliação com o profissional da área, para que veja se está ocorrendo tudo bem com a saúde primeiro, para depois inserir os exercícios. Ah, legal. Bom, fez tudo isso, de repente minha saúde está fantástica, está tudo bem comigo. Quais as atividades que você recomendaria para essas pessoas que já passaram dos 60? Eu recomendo, o primeiro passo é que você faça treinamento resistido. Por quê? A partir dos 30 anos, a cada década, você vai perdendo 10% da força e da massa magra. Então, o exercício resistido vai aumentar a sua força. E depois, flexibilidade e exercícios aeróbicos, que é o caso da Ana Maria, né? Que aí vai aumentar a aptidão cardiovascular. Então, é um conjunto de atividades. Treinamento resistido, flexibilidade e treinamento aeróbico. É isso, você tem que ter esse conjunto aí para ficar bem. Tá, o Marcelinho me responde uma coisa. Bom, eu comecei, gostei demais, quero fazer exercício todo dia. Eu posso? É bom? O ideal é que, para quem está começando, que seja três vezes por semana, de forma monitorada. Se você já tem um nível de aptidão física melhor e consegue fazer atividades físicas todos os dias, orientada por um profissional, aí você pode fazer. Mas, a princípio, o organismo precisa de um descanso. Então, três vezes por semana, para iniciar, já seria bom. Por quê? Dentro do seu dia a dia, colocar tarefas que você consiga fazer mais movimentações já é uma atividade física. O exercício é aquilo que é monitorado pelo educador físico. Então, ou treinamento resistido, ou treinamento aeróbico, controlado. Mas, dentro de casa, você faz várias atividades. Você mora em um apartamento, você pode subir de escada. Você pode estar limpando a sua casa. Você está fazendo atividade física. Então, para o iniciante, de três a quatro vezes por semana já seria o ideal. Na medida que você vai evoluindo, aí você pode tomar mais dias da sua semana para poder fazer atividade. Marcelinho, caminhar é bom? Porque tem muita gente que fala de caminhar. Fala, não, eu não vou fazer exercício físico, mas eu quero caminhar. Eu faço uma caminhada, estou caminhando aí, sei lá, dois, três, quatro, cinco quilômetros. Isso é bom? Sim. Até um determinado período. Durante três meses, se você caminhar na mesma intensidade, você vai ter uma adaptação. Após esses três meses, você já não tem mais adaptação, você não tem evolução. Então, por isso, um profissional tem que te orientar, porque dessa caminhada, você pode partir para uma corrida, você pode partir para uma bike, você mudar as intensidades de treinamento. Então, durante três meses, o seu organismo vai sofrer adaptação com a caminhada. Depois disso, você vai se manter no mesmo nível. Se você quiser melhora da capacidade física, é necessário que você faça um incremento de sobrecarga de treinamento. Sim. Tudo isso, gente, sempre acompanhado por um profissional, tá bom? Marcelinho, muito obrigado. Você parece o Marcelinho mesmo, rapaz. Joga igual ele, não? Não. Não tanto assim. Não tanto. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Oi, gente, é neste sábado, 20 de janeiro, a sua chance de dar mais um passo em direção à realização do seu sonho e transformar o seu mundo por meio de conhecimento de excelência da família UT. Mas antes, você precisa fazer a sua inscrição. Basta acessar o site vestiba.toledo.br ou ligar para o time do Toledo. São quase 30 opções de cursos nas áreas de Direito, Negócios, Comunicação, Engenharia, Saúde, Educação, Tecnologia, Gastronomia e um novo curso de Psicologia. Inscreva-se no vestiba de janeiro, UNITOLEDO 2018. Agora, se você vai ingressar no ensino médio ou quer concluir os estudos nesta etapa, se preparando ainda mais para a vida na universidade, matricule-se no Colégio Toledo, o melhor material didático do Brasil. Professores inovadores e com uma infraestrutura moderna de uma faculdade. Primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio são no Colégio Toledo. Ligue e agende uma visita para conhecer pessoalmente todos os diferenciais que colocarão o seu filho mais perto do sucesso profissional. 18-3636-7000. As aulas começam dia 29 de janeiro. Então, não perca tempo e ligue já. 2018 é no Colégio Toledo. Bom, e hoje para encerrar o programa eu escolhi um pensamento para os meus amigos da melhor idade. Baseado aí no que nós vimos na reportagem de hoje, tá? Para você pensar um pouquinho. Prolongar a juventude é desejo de todos, mas desfrutar de uma velhice sadia é sabedoria de poucos. Caramba, gostei dessa, viu? Gostou, Marcelo? Você está de cenário novo, hein, Marcelo? Botou uma gravata aí que eu vou te contar. Deixa eu olhar. Que que é isso? Olha a gravata do menino. E com esse cenário maravilhoso, com esse telão, com tudo isso, hoje você vai estar irresistível. Acabou. Estou indo embora, gente. Fique ligado na programação do SBT Interior. O Marcelo Casagrande está chegando com todas as informações. Obrigado, um grande abraço para você. Vou embora que depois daquele tombo que eu levei aqui no comecinho do programa, rapaz, a coisa ficou feia. Abraço para todos, bom dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho